Fala galera, beleza? Quer saber como eu faço para deixar o Prime lixadinho, lisinho? Cola comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, beleza? Vamos lá galera Vamos lá galera Aqui eu estou com um capacete, ele está com o Prime E esse preto aqui É uma tinta poliéster que eu pulverizei A tinta poliéster está com um pouco de, está diluída um thinner de limpeza Não é thinner PU, beleza? É thinner de limpeza, é... diluída Só pulverizei, está vendo? Não fiz a cobertura O que é que eu faço isso aqui? Isso aqui é uma técnica muito usada Quem mexe com pintura de carro, moto, lanternagem em geral Porque você vai lixando aqui Quanto tiver parte preta Essa parte tem que estar... Tem que lixar ainda Então, ou seja, eu vou lixar até sumir Toda a tinta preta que está aqui nesse capacete Beleza? Então eu vou lixar... Já vou direto com a lixa 600 Tem gente que começa com a 220 Depois passa para 320 É... 400 E por fim a 600 Eu já vou direto na 600 Porque o meu prime, o passo, ele fica bem liso Está vendo? Fica muito bom E se eu começar aqui com a 220 Eu vou perder o meu controle Aí eu teria que passar outra tinta preta Entendeu? Para eu não perder o controle dessa... Dessa lixação Então eu já pego a lixa 600 E... E já lixo tudo com ela Beleza? Vou partir aqui no meio Vou partir em dois pedaços Vem, galera Bixei aqui em dois pedaços Corto em dois pedaços a lixa Agora eu... Dobro ela aqui em três partes Dobro ela em três partes Beleza Agora para lixar... Vazeira com água E um pouco de detergente Eu gosto de colocar detergente na água, galera Porque com ele... Com ele... A água com detergente A lixa, ela corre mais fácil Ela não fica agarrando Entendeu? Aqui... Lixa Água Tem gente que gosta de usar borrifador Mas eu... Aqui já... Pego um pouquinho de água aqui Já já ficou cima Já dou uma molhada boa Vou... Vou na lixa Agora lixar Não vai ter nenhum sujeção Deixa um pouquinho de água aqui Tá vendo? Aqui a parte... O preto já vai sumindo Aí, ó... Mas quando tiver preto... Tem que tirar Tem que lixando Tem que ter paciência O trabalho de pintura Ele... É um trabalho... Você não pode ter correria, não Você não pode pular etapa nenhuma, não Porque senão Lá na frente Vai começar Você jogar a tinta aqui Jogar o verniz Vai aparecer Marca de lixa Vai aparecer furo Marca de lixa 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 Essas partes aqui Que é o vinco do capacete Tá vendo Você passa a lixa E já começou a lixar a parte de baixo Tá vendo A parte de baixo e a parte de cima Aonde que é o vinco aqui Não tá pegando lixo Tá vendo A parte preta aqui Não tá pegando lixo Então Você dobra a lixa E vai nela Tá vendo Já tá Já pegou Você tem que dobrar a lixa Beleza né Aí ó Eu falei galera Tem que ter paciência Entendeu É É trabalhoso É pra quem realmente gosta De fazer isso Não é todo mundo Que tem paciência Aqui ó Esse pedaço aqui ó Ó Aqui ó Esse pedaço aqui ó Aqui o vinco Lixeira Dobrei a lixa E fiz ele Tá vendo Ó Toda parte que é vinco Você tem que dobrar Pra fazer Parte de trás Aqui assim ó Ó Parte de dentro aqui ó Tem que dobrar a lixa E fazer Essas quinas aqui Quando você for lixar É Geralmente o prime sai O costume do prime Sai todo aqui ó Se acontecer isso Não tem problema Beleza Não tem problema Não pode lixar o O Casco do capacete Errar cada pedaço do capacete Mas se sair o prime todo E ficar liso Não tem problema Beleza Galera agora eu vou cortar O vídeo aqui E vou voltar Quando o capacete Já estiver todo Lixado Beleza Aí galera O capacete Já está Todo Lixado Como eu falei Tem umas partes Que o prime Sai todo Tá vendo Como o prime É só Ele é bem fino E esse capacete Era novo Não tem problema Nenhum Entendeu Ele aqui Está funcionando Como um isolante Mesmo Dependendo Não precisava nem Aplicar prime Mas só Aqui eu gosto De aplicar Que as vezes Vem algum Perfeitinho Alguma coisa É Aí a gente aplica Beleza Prime liso 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 Aí ó Beleza Todo Na lixa Na lixa 600 Entendeu Eu costumo Gastar Uma lixa Uma folha De lixa Para lixar Um capacete Desse Aqui Geralmente Uns 20 minutos 20 a 30 minutos Eu lixo Ele Aqui está isolado Aqui Solta Vai soltando Depois que Secar Eu colo De novo Porque essa parte Que não dá Para desmontar Do capacete Vê galera Agora O capacete Está pronto Para Para ser Desengraxado Tem que passar Desengraxante Nele Depois Tinta Está no jeito Para pintar Beleza E aí galera O que vocês acharam Do vídeo Comenta aí O que vocês acharam Se vocês gostam Desse tipo De conteúdo Se inscreva Deixe o like E até a próxima Falou